E aí galera, beleza? Estou dando uma pausa aqui nas minhas atividades de CEO do 6º Round para falar com vocês que rolou hoje mais cedo o sorteio relativo ao mês de dezembro do clube de membros do nosso canal. Ao todo saíram 7 camisetas exclusivas do 6º Round, um boneco do John Jones, um quadro da família Grace que estava no cenário antigo do Renato e também uma luva do Brave. Se você quiser saber quem foram os vencedores, basta clicar na aba comunidade. Mas aí você precisa fazer isso, logado no YouTube com a sua conta de membro Rester All American, beleza? Agora vamos para o vídeo de hoje. Para quem não lembra, quando analisei as últimas lutas dos brasileiros Thiago Marreta e Johnny Walker aqui no canal, terminei num tom positivo. Porque por mais que os cariocas tivessem sim passado grandes perrengues, né? Walker levou o knockdown do Ryan Spann logo no início da luta e o Marreta acabou finalizado pelo Glover Teixeira. O primeiro virou e venceu a luta tirando a corda que estava bem apertada no pescoço após duas derrotas seguidas. E o segundo aplicou o knockdown, foi muito eficiente em pé e ainda por cima não vai encontrar outro grappler do nível do Glover Teixeira na sequência. Mas se eu estava otimista antes, agora que sei quem eles vão enfrentar na próxima fase, confesso que estou menos. Isso porque, segundo a ESPN americana, Walker pega o prodígio Jimmy Crute no dia 27 de março. Com apenas 24 anos, o australiano já tem 5 vitórias em 6 lutas no Ultimate e é a promessa número 1 na lista do meu chefe Lucas Carrano pra 2021. Quem quiser conferir, é só clicar no card aqui de cima. Pra piorar, Crute é o 12º do ranking, ou seja, o Walker, que é o 9º, terá que defender a posição, sem muito upside, sem muito bônus. Crute é filho de pugilista, tem o karatê como background e ainda por cima é faixa preta de jiu-jitsu. Pra quem não lembra, sua única derrota no MMA foi no mole que ele deu no chão, numa transição contra o veteraníssimo e ardiloso Misha Circonov. Ele nunca levou o knockdown ou foi nocauteado, e vale ressaltar que 85% das vitórias do Johnny Walker são dessa forma. Enfim, é um casamento muito, mas muito duro, que na minha opinião é 50% pra cada lado. Porque se por um lado o Walker é maior, mais criativo, barra, imprevisível e contundente, por outro, o gringo me parece ser mais preciso, completo e compenetrado. Crute ainda vem de uma vitória por nocaute em apenas 2 minutos, já finalizou o Paul Craig, que na última rodada nocauteou o Maurício Shogun, e também já nocauteou em 2 minutos o outro veterano, Sam Alvey. Acho até meio estranho, não é muito padrão dos matchmakers casar dois jovens promissores dessa forma, um tem 24, o outro tem 28. Já Thiago Marreta enfrenta o austríaco com Alexander Rakic, no UFC 259 do dia 6 de março, mesmo evento que recebe Israel Adesanya vs Jem Blachowicz. E o drama é o seguinte, sem John Jones, Daniel Cormier ou qualquer outro wrestler de grosso calibre, Glover Teixeira já destacado pro title shot, essa categoria tá sendo completamente dominada e polvoada por strikers, e Alexander Rakic e Gilles Prochaska são provavelmente os dois mais perigosos e temidos. Marreta tem condição de encará-lo de igual pra igual em pé e ainda levar a melhor? Tem, com certeza. Eles, aliás, tem dois adversários em comum, o Anthony Smith e o Jimmy Manoa, e diria que o Marreta foi melhor contra os dois. Ambos nocautearam o Manoa e o Marreta nocauteou o Anthony Smith, que foi dominado em 3 rounds pelo Rakic. Apanhou bastante pra quem não lembra. Acontece que o Rakic é 8 anos mais jovem, 28 anos contra 36, é bem mais forte e maior, 1,95 de altura e 2 metros de envergadura contra 1,88 e 1,93 do brasileiro. Consegue ser um striker ainda mais preciso, conecta 52% dos golpes lançados contra 48% do brasileiro. Tem volume de jogo superior, são mais de 5 golpes conectados por minuto, e o background de mais de 40 lutas de kickboxing. Ele também nunca foi nocauteado e é assim que Marreta vence mais de 70% das suas lutas e ainda tem o lance da fase, né? O Rakic vem de uma grande vitória, enquanto Marreta chega pressionado por duas derrotas. A confiança é tamanha que ele disse o seguinte ao site MMA Junkie, abre aspas. Ele é um cara perigoso, mas estou alcançando o meu auge e vou te dizer, Alexander Rakic no auge, ninguém vai derrotar, ninguém. Eu juro por Deus que ninguém vai me vencer. Então é mais uma luta duríssima, 50% pra cada lado, e considerando que o Glover perdeu o title shot pro Adesanya e vai ficar em banho-maria. A moral da história é, em 2021, se você é brasileiro e top da categoria até 93kg do UFC, a sua vida será muito difícil. E como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam aí desses casamentos pro Marreta e pro Johnny Walker? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha, pros membros, reforçando, vão lá na aba Comunidade aqui do YouTube pra ver quem foram os vencedores dos prêmios de dezembro e também pra assistir a minha aula sobre comunicação aqui no YouTube, é o penúltimo e o último post. Amanhã eu vou dizer aqui no canal quais serão os prêmios desse mês de janeiro pra quem contribui aqui com o canal e participa do nosso conteúdo, beleza? Hoje mais cedo rolou o podcast, né? Uma entrevista muito legal, eu e o Carrano fizemos com Amanda Ribas, outra top do mundo, um papo bem esclarecedor, bem bacana, sugiro que todos deem uma olhada por lá. É só clicar no vídeo, no link, né, aqui do lado. Um grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.